Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Os olhinhos para frente, emparei o doia, para dar mais batata doce, e aqui lá vai. Haja mão, haja unha na terra, e tem que colocar o dedo na terra mesmo, que é para plantar ela. Com a capinação que eu dou aqui, ela já chega no ponto, não nasce o mato mais. Só chegar uma terrinha nela, até aqui para mato é só uma capinação mesmo. Capinou uma vez, pronto, emparei a dois, olhei para frente, e vamos embora, que de tarde é de chuva. Vamos lá para junho, tem batata doce para comer de novo, em nome de Jesus. Ele se chama doce para comer doceo. Inscreva o doceo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.